Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Lembrando sempre que o nosso canal recebe o patrocínio da Voto Massa e o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Quando você curte, comenta o vídeo, compartilha, isso é muito importante pra gente, é você que faz esse canal crescer e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdos com mais qualidade aqui pra você. E se você ainda não faz parte desse time, você tá chegando aqui no canal agora, se inscreva e ativa as notificações. Vem fazer parte do Papo de Obra também. Eu sou o Gustavo e por aqui hoje a gente tá com mais um vídeo falando sobre concreto. Eu falo mais um vídeo, pessoal, porque a gente tem playlists completas aqui sobre o concreto de obra. Tanto o concreto virado em obra, quanto o concreto industrial. Aquele que vem da concreteira, pronto, a gente tem o processo de fabricação, transporte, tudo isso completinho aqui no canal. E principalmente os testes. O vídeo de hoje é sobre um dos preparos para o teste do corpo de prova, tá? Que é a retificação do corpo de prova. Eu não vou nem dar mais detalhes porque o vídeo tá bem completinho. Então bora conferir o vídeo? Bora lá! Jô, até contigo! Então, pessoal, pra nós realizarmos um ensaio de resistência à compressão, o cálculo é feito sobre a força aplicada sob a área em contato. Então a área em contato é essa área aqui do topo do corpo de prova. Só que essa área tem que estar totalmente regularizada, porque se ela não tiver, ele vai pegar numa área falsa ou na área superficial do corpo de prova e não vai dar um resultado verídico. E aí o que a gente faz? A gente faz o nivelamento desse topo de corpo de prova. E a gente utiliza essa máquina retífica elétrica, a gente posiciona o corpo de prova na retífica e aí vem a serra elétrica e encerra o topo desse corpo de prova. E aí pra poder nós verificar se essa retífica está eficiente, se ela está em perfeito estado, nós realizamos um teste com carbono. A gente pega uma folha de carbono, faz o ensaio de resistência à compressão e a gente vê se o corpo de prova está entrando em contato com a prensa na sua totalidade. Certo. E essa retífica aqui, ela trabalha com disco diamantado e há necessidade de água? Como é que funciona aí? Isso. Aí como a gente vai fazer um corte no corpo de prova, é necessário nós utilizarmos água. Então fica constantemente a água sendo aplicada no corpo de prova e a serra vem fazendo o seu trabalho aí de nivelar o topo. Ó pessoal, então aqui o corpo de prova eles colocam aqui. Lá a gente já pode ver o disco diamantado. Aí eu vou pedir aqui pro Leandro se a gente consegue colocar aqui só pra mostrar como é que ela funciona aqui rapidinho pra vocês poderem ver, tá? Mas é assim que funciona a retífica, então por isso que é feito este controle aí dentro do laboratório aqui de concreto pra ter maior efetividade e ter um resultado mais assertivo aí na hora de fazer o rompimento aí do corpo de prova e saber a real resistência daquele concreto que foi fornecido pra aquela aula. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Show de bola, Jonathan. Vídeo top, pessoal. Então, quando se trata de testes no concreto de obra, vocês perceberam que é levado muito a sério. Cada detalhe é muito importante, né? Então, falando em cada detalhe é muito importante. Eu vou de novo, novamente, fazer o convite a você aqui que trabalha com construção civil ou que é um simpatizante da nossa causa, confira as nossas playlists, confira os nossos outros vídeos aqui sobre concreto, tenho certeza que você vai aprender muita coisa. É um curso completinho que tem disponível grátis pra você aqui no nosso canal. Lembre-se que o nosso canal é patrocinado pela Votomas e recebe o seu apoio sempre que interage com os nossos conteúdos. Quando você curte, comenta, compartilha os vídeos e, principalmente, quando você se inscreve no canal, ativa as notificações. Te vejo no próximo Papo de Obras. Tchau, tchau.